Bem-vindo à Genesse Longevity TV. O meu nome é William Amsalag e sou o Diretor de Ciências de Produto na Genesse. Como você sabe, nós estamos fortemente dedicados à longevidade e à saúde. A nossa linha de produtos foi criada cientificamente para atingir estes dois grandes objetivos. Boa ciência exige boas e simples explicações. É por isso que decidimos divulgar toda a informação em pequenos episódios de TV. Fáceis de ler, visualizar e finalmente fáceis de perceber. Todas as semanas você encontrará no nosso website um novo episódio. Para partilhar com os seus amigos, clientes ou inclusivamente downlines. Tire algum tempo para olhar, desfrutar e partilhar com outros. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio da Genesse Longevity TV. Nós somos geração jovem. Eu sou geração jovem. Esta afirmação parece inicialmente bastante arrogante e pertenciosa pelo facto de usarmos a palavra jovem. Quando eu tenho 72 anos, entretanto, você descobrirá que eu não sou o único a pensar desta forma. Eu vou-lhe explicar-lhe porquê. Geração jovem é uma nova forma de vida. Uma nova visão da idade baseada em provas científicas e sólidas. Até recentemente, estávamos todos convencidos que envelhecer era resultado direto da acumulação de anos. A que a morte era simplesmente a consequência desses anos acumulados nos nossos órgãos. E o nosso funcionamento tornou-se ineficaz. Este é o dogma da idade cronológica, que permitiu à nossa sociedade dividir a vida em partes cronológicas. E ser capaz de decidir em que idade deveríamos ir para a reforma e quando nos tornaríamos pessoas já velhas. Está hoje provado que a idade não tem nada a ver com anos acumulados, sendo na verdade o resultado de danos celulares. É no interior destas unidades muito pequenas e absolutamente espantosas que é tratada a nossa vida e a nossa longevidade. Temos pelo menos 60 trilhões de células que são praticamente idênticas. E a nossa capacidade de nos mantermos vivos e de boa saúde dependerá inteiramente do estado de saúde das nossas células, dos nossos núcleos celulares, do nosso ADN, a nossa mitocôndria e a nossa membrana celular. Esta nova visão da vida mudou também drasticamente a nossa visão da saúde. Para nós, quero dizer, para a geração jovem, envelhecer é a consequência imediata de danos celulares, especialmente ao nível do ADN. Mas a característica mais importante desta geração jovem é a forte crença de que estamos a testemunhar, enquanto atores e espectadores, um fantástico tsunami tecnológico. Genómica, terapia de genes, células estaminais, nanomedicina, vão modificar profundamente as formas de nos relacionarmos com o mundo. Adiar um envelhecimento e a morte vai melhorar drasticamente, graças ao que os nossos cientistas chamam de convergência NBC, querendo isto dizer, sinergias entre nanomedicina, biotecnologia, tecnologias da informação e ciências cognitivas. Mudanças futuras vão ceder em magnitude, em escala e em velocidade, tudo o que a humanidade testemunhou no passado. A sequenciação do ADN, isto é, ler bilhões de informações contidas na nossa composição genética, vai revolucionar a medicina. O conhecimento das características genéticas de cada um vai abrir caminho para a medicina personalizada. Imagine só, ser capaz de curar cada parte do seu corpo a um nível celular. E muito brevemente, a nanotecnologia vai permitir-nos construir e reparar moléculas. Sim, reparar moléculas, inclusivamente átomos. Isto é, a geração jovem. Uma geração que acredita que as ciências atuais podem ir muito mais longe do que o simples tratar doenças ou salvar vidas. Queremos que você se sinta jovem durante o máximo de tempo possível. Queremos ter um pensamento jovem durante o máximo de tempo possível. Queremos amar para sempre e poder brincar com os nossos netos, inclusivamente os bisnetos, enquanto alcançamos todos os nossos sonhos. A Genesse é uma das poucas empresas a olhar para o futuro da tecnologia, melhorando a longevidade e a saúde. A missão da Genesse é promover esta nova geração jovem, criando um sistema de produtos que torne tudo isto possível. O sistema YES, Youth Enhancement System, vai disponibilizar-lhe uma linha de produtos orientada para a nutrição, reparação de ADN e energia. Nós somos Genesse, somos geração jovem. Obrigado e esperamos por si no nosso próximo episódio. Adeus.